Música Bom, gestão de conflitos, ou gerenciar conflitos, acho que está aí uma expressão importantíssima. Se eles existem e são normais, o que resta para a gente? Gerenciá-los. E a gestão dos conflitos é justamente onde entra a ciência da negociação. A palavra gestão é justamente de olhar, monitorar, entender o momento, entender a abordagem, entender a estratégia. Então, vamos voltando um pouquinho, lembrar que a gente vive hoje em um mundo onde os conflitos estão por todo lado. Pessoais, profissionais, eu tenho conflitos mais objetivos, menos objetivos. O que é gerenciar esses conflitos? É decidir a maneira com que eu vou conduzi-los, decidir a maneira com que eu vou resolvê-los. Então, alguns conflitos, por exemplo, eu posso decidir ignorar, alguns conflitos eu posso decidir adiar, alguns conflitos eu posso decidir delegar, alguns conflitos eu posso decidir simplesmente sair. Então, quando a gente fala em gestão de conflitos, está justamente na abordagem, na estratégia, que eu vou decidir para cada um deles. E acho que aí volta uma dica de, ao classificar melhor os conflitos que eu tenho, seja em importância, seja em tipo, seja em urgência, eu consigo dar uma abordagem e, consequentemente, uma gestão melhor a eles. E aí 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 E aí